Sai da cozinha. O Evandro Eduardo falou assim que manda a conta que a gente paga. Vamos lá, o Evandro mandou aqui. Ele mandou aqui, vamos lá. Manda a conta que a gente paga, ó. O Evandro Eduardo. Estef, ele tinha ficado uma escuridão. Pode largar, o Evandro vai te bancar, filha. Ele vai mandar a conta aí, ó. Ó, se eu largar a cozinha e os meus pães não me bancar, a gente não fica parecendo lindo, a gente não fica linda. E essa abrida ali, esses três de dente. Isso aí, ó. Ó que mulher decente. Mesmo depois de ter alguém que banca, ela continua na cozinha. Só dou um curto, cadê essa abrida? Gente, agora eu vou mostrar os meus pães estão fritos. Estão fritos. Estão fritos. Estão fritos. Estão fritos por hoje. Ah, é? É. Então você vai reclamar isso com os seus pães, com os nossos pães. Aqui, ó. Vem cá, vamos experimentar, claro, será que está bom passar do pé? Só que não dá para o recheio. Vamos chegar no recheio agora. Bem, não? Eu gostei. Por que essa mãe chega? É isso, então eu vou gravar. Dá aí o pedaço. Aí, ó, esse aí tem mais. Pessoal, provado. Provado, posso falar? Então vou casar com esse... Ivano Eduardo. Pode ir, você é lindado, meu filho. Abraça aí, cunhado, Ivano Eduardo. Eu amo muito vocês. Todo mundo, todo mundo mesmo. Eu amo muito vocês, meus amores e nossos fãs. Será que você tem fã? Porque eu vou ser fã. Gente, quem for meu fã, coloca aí a hashtag fã de Stefano. Eu que gravo, eu que edito, eu que danço, eu que me mostro, eu que faço receitinhas. Isso aí, tchau. Aí coloca a hashtag mar. Só para de fumar e para de beber. Ou quem quer que minha mãe pare de fumar, coloca aí. Hashtag para de fumar. Ou hashtag para de beber. Ou de mim, eu vou seguir a hashtag para de beber. Isso aí, tchau. Tchau. Um beijo, um grande beijo e um abraço e um abraço para vocês.